Fala galera, eu sou Guilherme Trindade e hoje mais uma vez com o RTF Responde. Respondendo as perguntas que vocês deixam nos campos de comentários dos nossos vídeos. Com participação mais uma vez, já que vocês pediram Rosara Magalhães. E não pode participar por alguns vídeos, os vídeos de técnica, porque ela acaba de estar se recuperando de uma cirurgia no joelho. Mas em breve vai estar participando aí dos tutoriais sobre técnicas de boxe e técnicas de luta. Então vamos para o nosso RTF Responde, a primeira pergunta aí vai do... A primeira pergunta é do Pedro Ronda. Por que os atletas fazem banheira de gelo? E ele também está perguntando se é muito gelado. Banheira de gelo é gelada, né? A banheira de gelo é para eliminar os gases tóxicos que ficam no corpo, o CO2, e para ajudar no processo de recuperação. No caso, fez um treino muito intenso, ele entra na banheira para que possa estimular a circulação de sangue e aliviar qualquer fadiga muscular e processo inflamatório que possa ter em algum músculo por impacto ou sobrecarga de exercício. Para isso, serve para ajudar na recuperação pós-treino. Então ele sai do treino, vai para a banheira de gelo, vai lá, vai para o seu descanso, para estar apto e estar com bom rendimento quanto antes do próximo treino. A próxima pergunta é do Login, que legal, Vitor. Como treina a pegada no Jiu-Jitsu? Então, Vitor, a maneira de você treinar a pegada no Jiu-Jitsu é treinando o Jiu-Jitsu a própria pegada. Mas se você quiser fortalecer a sua pegada, você pode dar um pulinho na nossa loja em www.boxeschool.com.br e dar uma olhadinha no nosso Hand Grip, que é um aparelho específico para fazer o fortalecimento de digitais, o fortalecimento da sua mão. Então você vai trabalhar isso e vai refletir diretamente na sua pegada no Jiu-Jitsu. Corre lá e confere e garante que tem poucas unidades. A próxima pergunta é do Andrei Rodrigues. Como eu sei que estou preparado para o MMA? Bom, acho que pela pergunta que você fez, eu acho que você não sabe. Mas enfim, a gente nunca tem a certeza, a certeza que está preparado, entendeu? Você vai ter que se arriscar, mas obviamente, você tem que ter uma arte marcial a qual você vem, é oriundo, começou, sei lá, pelo Karate, Taekwondo, Muay Thai, Kickboxing, enfim. E posteriormente você vai ter que agregar outras modalidades de luta, Jiu-Jitsu, Luta Livre, Wrestling. E você vai treinar a galera e você vai ver que você vai participar de competições amadoras de Wrestling, de Luta Livre, de Boxe. E você vai ver que tem um bom desempenho nelas. E seu professor, caso você tenha um bom profissional te acompanhando, ele vai poder te dar um feedback bem bacana sobre essa questão de você estar pronto ou não para lutar a MMA. A próxima pergunta é do Guilherme. Ele disse que ele e o primo estão treinando o Hand Grip em uma série única, porém em alta velocidade. O objetivo era não perder o ritmo. A brincadeira, essa brincadeira exercita ou não? Guilherme, posso estar cheio de potencial nesse nome, hein? Gostei. Então olha só, é o seguinte. Exercita, sem sombra de dúvida, exercita. Você vai trabalhar um pouquinho mais a sua resistência e possivelmente um pouquinho menos o seu fortalecimento que você estivesse trabalhando com uma constrição lenta e isolada, repetições de séries de 10 e repetindo por várias séries. Mas você trabalhando até a fadiga, você vai ter uma resistência maior. Você acaba enfatizando na resistência e ao invés do fortalecimento. Óbvio, há um fortalecimento? Há, mas é um fortalecimento um pouco mais limitado em relação ao exercício isolado com qualidade. Quando você fecha ele devagar e abre lentamente, você está exercitando tanto na vinda quanto na volta. Quando você faz com velocidade, você só exercita fechando num pequeno pulso de força. Então você faz um pulso, força, solta, força, volta, volta. Então é um exercício, tá? Tem que ver se você de repente já tem boa pegada, mas você cansa a mão muito rápido. Então é relativo. Então você tem que ver como é que está a sua situação, como é que está o seu grip de mãos aí para poder ver o que você tem que trabalhar. A próxima pergunta é do Agente11Games. O peso interfere na absorção de golpes? Bom, então, Agente, interfere muito. Eu quando estou na faixa de 80 a 90 quilos, eu absorvo muitos golpes com facilidade. Quando eu fico abaixo de 75 quilos, os golpes já começam a mudar bastante. Tanto a minha potência dos meus golpes reduz bastante, como o meu poder de absorção muda bastante também. Eu começo a sentir golpes que eu, quando estou nos 80, 85 quilos, não me incomodam. Não chega a ser um desconforto para mim. Agora quando eu estou ali 10, 15 quilos a menos, os golpes acabam tendo mais eficiência. Dá até um chacoalhado na cabeça. A próxima pergunta é do Yuri Figueiredo. Professor, quanto tempo demora para uma pessoa lutar em campeonato de Muay Thai como profissional? Então, Yuri, isso é muito difícil de dizer, porque varia muito de cada pessoa. Pode dizer que tem atletas que dentro de seis meses estão lutando em Muay Thai profissional ou qualquer outra modalidade profissionalmente, e tem atletas que em seis anos não conseguem estar aptos a lutar profissionalmente. Isso varia muito da capacidade de desenvolvimento do atleta e a dedicação em que ele se aplica nesse esporte. Então, se o cara faz uma imersão no esporte, pratica diariamente, sendo acompanhado de um bom profissional, possivelmente, muito rápido, ele vai estar pronto para lutar. Mas se ele pratica, vou botar assim como está na moda agora, Muay Thai Fit, ou Boxe Fit, ele vai ficar seis anos ali e não vai estar apto a participar nem de uma luta amadora, possivelmente. Então, mas, como eu te falei, volto a dizer, varia muito de pessoa para pessoa e a pessoa que está acompanhando ele. Beleza, galera, essa foi mais uma edição do RTF Responde, hoje com participação da Mozara Magalhães, a mozão aqui do canal RTF. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais e curtir o nosso vídeo, clicando em gostei e inscrevendo-se no nosso canal, que é muito importante para mostrar os nossos vídeos. Não deixe também de acessar www.boxescoop.com.br Por hoje é só e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho